E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo quero te mostrar como ter VPN no seu PC, no seu notebook, no seu computador, enfim, PC aí, o Windows. Pra isso eu vou utilizar essa plataforma aqui, vou deixar o link pra download aí na descrição pra vocês. Funciona aqui nessas três plataformas. Então, clicando aqui em Download, ele já começa aqui o download do app, tá? 31 MB, é pequeno até, vamos aguardar o download e a gente já faz a instalação juntos e já mostra pra vocês como é que funciona a configuração desse app, desse programa aí de VPN para o Windows, tá? Então, já baixou, clicou pra abrir, vamos lá, então, deixa eu fechar essa parte aqui. Bom, tá aqui o instalador. Recomendo que você clique em Instalação Personalizada e aí ele vai te dar algumas opções. Essas duas opções não tem problema, eu vou deixar, tá? Vou clicar em Instalar. Aqui ele já dá mais uma propaganda, eu não quero isso aqui, eu quero apenas o sistema de VPN, então, próximo. E aí é só aguardar aí a instalação do programa. Não sei se eu falei, mas o link pra baixar esse programa tá na descrição, tá? Instalou, é só clicar ali em Concluir, ele já vai fazer a abertura do programa pra você. Conecte-se ao servidor VIP para navegar de forma anônima. Isso aqui é pra você ter um servidor ainda melhor, porém tem que pagar, tá? A gente vai usar o grátis mesmo. Ele mostra também esse menuzinho aqui que fica suspenso no Windows, mostrando se você tá conectado ou não, tá? Bacana, no meu caso eu não tô conectado ainda, então ele fala que eu tô exposto. Eu vou clicar aqui em Servidores Gratuitos, beleza? Bom, aqui ele vai mostrar pra você o seu ID atual, né, cidade que você tá. Embaixo vai ter a localização inteligente. Você pode clicar em Mudar e escolher uma outra localização. Porém, ele já coloca o melhor local possível, justamente pra ter o melhor desempenho. Mas caso você queira escolher outro local, outra cidade, você clica aqui em Mudar. E aí você escolhe outro servidor, tá? Tem vários servidores, tem vários servidores grátis e servidores VIPs, os pagos, tá? Tem servidor na América do Norte, tem servidor na Europa, até no Japão tem, tá? Então tem bastante coisa pra você escolher. Eu vou deixar o inteligente mesmo. E aí voltando, não tem segredo, você clica em Conectar e ele já vai iniciar a conexão aí VPN. No caso ele pegou a VPN de Miami, tá? O local mais próximo aí do Brasil. Você vai ter uma navegação mais rápida, né? Um delay menor, um ping menor. E já vai ficar aí com o seu IP camuflado, né? Que essa é a ideia da VPN, justamente você ter aí uma navegação mais segura ou pelo menos uma navegação mais anônima, né? Isso é bem interessante. Alguns serviços não funcionam no Brasil, então você pode utilizar uma VPN pra utilizar esse serviço que não funciona no Brasil. Aqui nesse menuzinho suspenso ele mostra como é que tá a velocidade de download, upload. Então, bem bacana o appzinho, beleza? Na descrição tem um link pra você poder baixar. Depois que você terminou de utilizar, clicou aqui, ele já desconecta e já era. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.